Um evento semelhante a um sísmico, possivelmente um terremoto, foi relatado a alguns minutos perto de Olímpia, São Paulo, Brasil. Os relatórios de monitoramento de terremotos receberam um relatório inicial não verificado de tremores de solo possivelmente causados por atividade sísmica em Olímpia ou perto de Olímpia, São Paulo, Brasil, em 11 de outubro de 2023, GMT, aproximadamente às nove e meia da noite GMT. Ainda não há detalhes sobre a magnitude e profundidade deste possível terremoto. Caso confirmado, estima-se que dados mais precisos apareçam nos próximos minutos. As localizações, magnitudes e horários mencionados são indicativos, baseados nos melhores modelos sísmicos de monitores de terremotos. Isto é temporário até que o Serviço de Monitoramento Alcoex receba dados científicos mais precisos de agências sismológicas nacionais ou internacionais. Volte aqui em breve e fique seguro.